Boa sorte! Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Boa sorte pra você que apostou começando o sorteio da Loto Fácil. Bola preta, 0, 7. Preta, 0, 7. Bola azul, número 25. Azul, 25. O sorteio tá apenas começando, você tem muitas chances. Bola rosa, 0, 6. Rosa, 0, 6. Já foram realizados os sorteios da Kina, da Loto Mania, do Super 7. Agora você conferindo o Loto Fácil. Bola branca, número 10. Branca, 10. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado a partir das 8 da noite. Bola verde, 0, 3. Verde, 0, 3. Foram sorteados 5 números. Faltam 10, você ainda tem muitas chances. Bola marrom, 0, 4. Marrom, 0, 4. E vem aí, Loto Fácil da Independência. Seu prêmio estimado está em 200 milhões de reais e não acumula. Bola rosa, 16. Rosa, número 16. Faça a sua aposta. E boa sorte. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. E aí, está marcando. Boa sorte. Lembre-se, você ganha a partir de 11 acertos na Loto Fácil. Bola verde, 23. Verde, número 23. O globo segue girando. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Já foram sorteados 10 números. Faltam 5. Estamos na torcida. Bola vermelha, 0, 1. Vermelha, 0, 1. Vem sorte, vem sorte. Mais um número chegando. Bola amarela, 12. Amarela, número 12. Loto Fácil, último sorteio desta sexta-feira. Boa sorte para você. Mais um número chegando. Bola laranja, 19. Laranja, 19. E aí, está marcando. Ainda faltam dois números. Bola branca, número 20. Branca, 20. E agora, hein? A emoção da sorte batendo na sua aposta. O 15º e último número da Loto Fácil. Vem sorte, vem sorte, vem sorte. Todos na expectativa. Todos na expectativa. Pode ser agora. Este prêmio pode sair para você. Pode chamar. Pode chamar que a sorte vem. Está na tela. Bola verde, número 13. Verde, 13. Vamos confirmar. As 15 dezenas sorteadas no concurso 2.881 da Loto Fácil. Os números sorteados foram 07, 25, 06, 10, 03, 04, 16, 11, 23, 18, 01, 12, 19, 20 e 13. Auditoras, confirmam? Confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Muito bem. Os sorteios realizados, validados.